O Universo, grande fonte de poder, gratidão por este novo dia. Neste momento, eu me abro para a unidade, para a essência de quem eu realmente sou. Enquanto respiro, eu sinto seu poder criativo fluir através de todo o meu ser. Ao expirar, eu sinto a expansão do meu espírito, reconectando, lembrando, despertando. O Universo, grande fonte de poder, eu sinto sua poderosa vibração fluir através de mim. Através do meu sangue, das batidas do meu coração, experimentando a vida através de mim. Enquanto respiro, eu me abro mais à sua ação magnífica, Universo, grande fonte de poder. Eu permito mais de você através de mim. Eu me abro para o seu amor infinito. Eu me rendo à sua presença sem limites. Eu permito que a graça divina entre em meu campo vibracional, manifestando milagres esperados e inesperados. Universo, grande fonte de poder, faça-me atemporal. Faça-me glorioso. Manifeste o que está em meus pensamentos nesta realidade que experimento agora. Eu sou a criação. Eu sou a presença. Eu sou sua imagem e semelhança. Universo, grande fonte de poder, eu abro meu coração para a sua ação. Universo, grande fonte de poder, faça-me abundante. Universo, grande fonte de poder, faça-me próspero. Universo, grande fonte de poder, faça-me saudável. Universo, grande fonte de poder, faça-me feliz. Universo, grande fonte de poder, alinhe e sincronize meu campo de energia com a essência dos meus pedidos. Universo, grande fonte de poder, hoje eu me rendo ao seu grande conhecimento e sabedoria. Universo, grande fonte de poder, eu me rendo ao seu tempo de manifestação. Eu sei que no tempo divino, no tempo perfeito, tudo será meu. Hoje eu invoco a luz eterna dentro de mim, para abençoar todos os aspectos da minha vida. Universo, grande luz eterna, traga paz, amor, graça e sorte. Universo, grande luz eterna, desperte em mim. Um ímã de sincronicidades, milagres e bênçãos. Hoje eu me entrego à sabedoria universal, à sabedoria do amor incondicional, ao amor genuíno e à alegria em suas variadas formas. Hoje eu abro meus pontos de energia, à manifestação dos dons, da minha potencialidade e da minha capacidade de ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser. Universo, grande luz eterna, conecte-me com quem eu sou, através das suas leis ancestrais, que coordenam tudo neste ambiente. Eu expando minha luz em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a lei da atração universal, para agir em meu favor. Eu peço que todos os seres sejam abençoados, que meus desejos sejam fonte de alegria, e que o que eu receber seja partilhado em dobro a quem mais precisar. Universo, grande luz eterna, muito obrigado por me ouvir. Universo, grande luz eterna, gratidão por me orientar, cuidar e abençoar. Que comece um novo dia feliz. Hoje eu estou apenas disponível para que minhas expectativas sejam superadas. Bênçãos em abundância fluirão para mim com facilidade. Universo, me surpreenda com milagres. Universo, me surpreenda com milagres. Que comece um novo dia feliz. Hoje eu estou apenas disponível para que minhas expectativas sejam superadas. Bênçãos em abundância fluirão para mim com facilidade. Universo, me surpreenda com milagres. Universo, me surpreenda com milagres. Universo, me surpreenda com milagres. Meus pensamentos positivos são um imã para o bem. Eu percebo o poder das minhas intenções. Eu sei que todas as minhas vontades são satisfeitas pela grande força universal. Neste dia, eu reconheço o poder do foco. Eu sei que o que eu foco se expande na minha vida. Eu acredito na minha capacidade de manifestar meus desejos. Muito obrigado por essa capacidade. Muito obrigado, Universo, por confirmar o meu poder. Eu sei que eu atraio sucesso para a minha vida. Eu sei que eu atraio saúde, riqueza e felicidade para a minha vida. Hoje, eu decido me abrir à frequência dos milagres. Hoje, eu decido me abrir à frequência que tudo manifesta. Eu recebo a poderosa luz criativa. Eu sou um imã para a abundância. Eu confio que essa abundância trará para mim a materialização de todas as minhas vontades. Eu mereço. Eu mereço viver o melhor. Eu mereço transbordar de alegria, felicidade, amor, saúde e prosperidade. Minha mentalidade positiva está transformando minha vida. Meus sonhos estão se manifestando diante dos meus olhos. Eu estou cheio de potencial ilimitado. Eu sou digno de amor. Eu sou digno de abundância. Eu sou digno de sucesso. Eu sou digno de felicidade. Eu sou digno de que o universo faça todas as minhas vontades. O poder de viver a vida plenamente está dentro de mim. Minha atitude inspira os outros. Meu sucesso inspira os outros. Meu exemplo conduz à realização pessoal. Universo. Que tudo o que foi dito aqui se torne realidade absoluta. Eu acredito que sua bondade se amplia conforme o meu reconhecimento. Eu reconheço hoje que há apenas amor e alegria ao meu redor. Eu reconheço que meu foco no que é bom e agradável Atrai mais daquilo que eu desejo. Eu aceito o melhor. Eu permito o melhor. Eu peço e o universo sempre diz sim. Gratidão pela confirmação. Gratidão por me atender prontamente. Eu devolverei ao mundo o que eu recebo Na forma de boas vibrações. Que o melhor seja dado para mim e para todos que estejam na mesma vibração. Eu aprecio. Eu agradeço e eu abençoo. Eu honro a vida que circula pelo meu ser aqui e agora. Eu honro a minha vida e dou graças por isso. Eu agradeço por tudo o que sou. Eu honro tudo o que eu penso, sinto e faço. Eu reconheço a grandeza do meu espírito. Eu reconheço a beleza da minha alma. Eu honro minha energia sagrada aqui e agora. Eu honro o meu corpo e a sabedoria nele. Eu desperto a sabedoria do meu corpo e eu a escuto. Eu honro o meu corpo e sua energia sagrada aqui e agora. Eu honro a minha mente e sua energia sagrada aqui e agora. Eu honro cada uma das minhas emoções. Eu protejo a minha existência dentro do meu coração. Eu abraço cada sentimento com ternura. Eu abraço minha vulnerabilidade e minha força. Eu honro minhas emoções e a energia sagrada aqui e agora. Eu honro minha família e meus ancestrais, porque eles são a árvore da qual eu descendo. Eu reconheço a sua alegria e sua dor. Eu reconheço seus avanços e seus desafios. Eu agradeço por tudo o que eu herdei e eu tenho comprometimento com sua evolução. Eu honro minha família e sua energia sagrada aqui e agora. Eu honro todos os seres humanos e decreto amor por cada um deles. Eu agradeço pelas pessoas que me amam e facilitam o meu caminho. Eu dou graças pelas pessoas que me apresentam desafios, desenvolvendo assim minha força e compaixão. Eu honro os seres humanos e sua energia sagrada, uma extensão do universo, aqui e agora. Eu honro todos os animais do planeta e decreto bem-estar para cada um deles. Eu respeito a vida e a liberdade como um direito universal. Eu honro os alimentos que nutrem o meu corpo e as raízes que me sustentam. Eu reconheço a beleza de cada paisagem, cada flor, cada árvore. Eu honro a Deus e ao universo. Eu dou graças pela luz do sol que ilumina os meus dias. Eu dou graças pela luz da lua que ilumina as minhas noites. Eu dou graças pela beleza do mar, das montanhas e dos desertos. Eu dou graças por cada floresta e cada rio. Eu honro a terra e sua energia sagrada, aqui e agora. Eu honro o meu trabalho e o trabalho no mundo. Eu reconheço em meu trabalho o trabalho do universo. Eu honro o que faço todos os dias e agradeço pelo dinheiro que eu recebo. Eu honro a abundância e sua energia sagrada, aqui e agora. Eu honro a saúde que habita em meu corpo. A minha presença como presença do mundo é poderosa. A minha dignidade como a dignidade do mundo é infinita. Meu potencial como o potencial do mundo é imenso. Minha sabedoria com a sabedoria do universo está completa. Minha energia com a energia do mundo é brilhante. Meu amor como o amor universal é infinito. Neste dia, depois de honrar todas estas coisas presentes neste planeta, eu decreto minha força de atração. Neste dia, eu convoco todas as forças universais para agirem em meu favor. Neste dia, eu expresso meus desejos e intenções, na expectativa perfeita de que tudo se manifestará no momento perfeito. Que comece um novo dia feliz. Hoje eu estou apenas disponível para que minhas expectativas sejam superadas. Bênçãos em abundância fluirão para mim com facilidade. Universo, me surpreenda com milagres. Que comece um novo dia feliz. Que comece um novo dia feliz. Hoje eu estou apenas disponível para que minhas expectativas sejam superadas. Bênçãos em abundância fluirão para mim com facilidade. Bênçãos em abundância. Universo, me surpreenda com milagres. Universo, me surpreenda com milagres. Que comece um novo dia feliz. Um universo, me surpreenda com milagres. Um universo, me surpreenda com milagres. Bênçãos em abundância. Um universo, me surpreenda com milagres.